Homem apontado como um dos líderes de uma facção criminosa, ele foi preso no bairro Areias, na zona sul da capital. Francisco Filho tem mais detalhes, tem mais informação e você acompanha aqui. Vamos acompanhar. Vem comigo! Jardiel Souza acabou sendo preso em sua residência no bairro Areias, zona sul de Teresina. Foi mais uma operação da polícia civil do Draco, o Draco 73, que faz parte também da operação Draco 72. Jardiel é um famoso criminoso que a polícia há tempos estava atrás. Ele faz parte de uma célula criminosa que, recentemente, este homem foi acusado de ter matado uma outra pessoa, um jovem, também na zona sul de Teresina, com requintes de crueldade. Ele agora encontra-se à disposição da justiça e a polícia comemorou bastante a prisão deste homem, que faz parte de uma célula criminosa, principalmente da zona sul da capital. Um homicídio, inclusive, que aconteceu lá na zona sul. Eles mataram um jovem, ele teve participação direta nesse crime. Inclusive, tem até um mandato de prisão lá pela delegacia de homicídio, pelo departamento. Uma investigação muito bem feita, presidida pelo delegado Danube, que conseguiu individualizar essa autoria. Ele foi um dos responsáveis por esse homicídio. Inclusive, repercutiu muito aqui em Teresina a morte desse jovem. Pela crueldade, esse indivíduo, o Jadiel, ele exercia um papel de liderança, de disciplina em uma célula de uma facção criminosa. Então, ele, com certeza, cometeu vários crimes, participou de vários tribunais de crimes de uma célula, mas sem razão dessa nova metodologia de combate a essa criminalidade organizada, mais um indivíduo retirado de circulação aqui no nosso estado. A gente tem informações de que alguns indivíduos que participam do mesmo grupo, que serão presos daqui a uns dias ou daqui a algumas horas. Então, se você integra esse grupo aí, que era liderado por esse criminoso, pelo Jadiel, pode configurar o seu despertador, porque assim como ele, a questão de tempo, nós também iremos visitar a casa de cada um de vocês. Tá aí, o delegado Charles. Me lembrei agora daqueles filmes que a gente vê por aí na televisão, nos aplicativos. Tu lembra daqueles filmes que, tipo de faroeste, e o cara vai fazer a caçada, né? Aqueles filmes de caçada humana, e o cara diz assim, corre, né? Aí o cara dá um tempo pro cara correr, né? E depois solta os cachorros, vai atrás, e aí no final, como é filme, consegue pegar. Mas a realidade, ela não é diferente, né? Da ficção, porque, como disse o delegado Charles, está aqui, sendo preso, apresentado na delegacia de flagrantes, né? Um dos líderes de uma facção, trabalhou no tribunal do crime, acusado de crimes aí sombrios, gravíssimos, aqui na nossa querida Teresina, mas, pra polícia, meu amigo, não tem jeito não, né? Pode configurar o seu relógio, como disse o delegado. Ainda dá o aviso, por isso que eu fiz a comparação, porque o delegado ainda dá o aviso. Ó, você faz parte da facção que este homem, que está sendo apresentado aqui, na delegacia de flagrantes, foi preso. Você faz parte, né, dessa facção criminosa, e de outras. O delegado disse assim, pode configurar o seu relógio, né? Que mais horas, menos horas, você também vai estar atrás das grades. Então, é que nem eu fiz a comparação do filme. Ele avisou. Meu amigo, pode correr, né? Pernas pra que te quero, mas nós vamos alcançar você. Essa é a nova metodologia da Polícia Civil do Estado do Piauí. Pode correr, pode espernear, mas o relógio vai despertar e eles vão te pegar.